No canal mais um vídeo aqui pra vocês né pessoal Bom hoje estou com mais um vídeo aqui pra vocês Vocês gostaram do vídeo né Que eu gravei a noite Então vou estar gravando aqui mais um Na Avenida Brasil né Tem vídeo aqui no canal já Eu mostrando na Avenida Brasil Então vou estar mostrando aqui Mais um vídeo pra vocês Eu estou aqui a noite né Mas antes quero estar pedindo pra vocês se inscreverem no canal Deixar aquele like pra gente né Nos ajudar Muito obrigado pelos comentários Pelo incentivo E é isso aí gente Muito obrigado Bora pro vídeo Bom eu estou aqui na Avenida Brasil Estou na metade né Não fui muito longe nela né Não andei muito longe aqui De casa Porque a noite né A gente não pode brincar né Ó ciclovia Essa parte aqui é um pouco escura né Um pouco não Totalmente escura né Bom gente Bom gente Saí daquela parte ali Vim pra cá Pra beirada né Porque ali está Muito escuro né gente Ó Os balãozinhos de enfeite aí Tá um pouco escuro E ia ficar um pouco ruim Pra você assistir o vídeo né É assim aqui A Avenida Brasil A noite né E aí 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 aqui é um shopping né gente tá fechado né claro é o shopping center Brasil shopping center Brasil aqui né uma hora eu vou vir aqui fazer um vídeo pra vocês galera shopping né essa loja aqui quando a minha namorada vinha vai gostar demais dessa loja corra de maquiagem é um monte de coisa né pra cachorrinho nós também temos um chorrinho né cachorro olho muita saudade do meu cachorro também meu amor ficou lá mas vai vir né nome de Jesus vai dar tudo certo aqui nesse shopping aqui tem muito muita coisa muito muito né ele é grande né aqui é a avenida Brasil aí tem muita coisa né gente ó muita muita coisa mesmo gosta de anime né também tem pra quem gosta de anime então mostra-lhe aqui um pouco da avenida Brasil também assim quer que eu tenha Gente, é um pouco escuro É porque tem muita árvore E aí atrapalha a iluminação Dos portes É muitas árvores É muita árvore E aí atrapalha um pouco A iluminação do porte Aí fica um pouco escuro aqui nos vídeos Ali embaixo é o shopping E aqui em cima É o outro shopping Ali é o shopping Avenida Center E aqui eu acho que é o Eu me esqueci o nome desse outro shopping Que fica aqui embaixo E aí aquele hotelzão lá É junto com o shopping E ali é as lojas americanas Embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É os ônibus não saem muito lotados Dá pra ver Pouca gente Teve uma inscrita aqui que comentou Os ônibus não saem muito lotados E aí E aí É isso aí gente Vou estar encerrando o vídeo por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like pra gente E se gostou dos vídeos à noite Gente Eu vou estar dando continuidade Tá Dando continuidade aí nos vídeos à noite Pra vocês Tá bom Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui